Música Oi gente, tudo bem com vocês? Sou o Igor, meu cabelo tá uó E eu vim aqui fazer um tour pelo duplex Olha só como a gente careceu na vida Mentira, quem me dera gente Eu aluguei esse duplex por 3 dias na verdade E vocês se demonstraram muito interessados Lá no Instagram, quando eu mostrei no Stories Pediram um tour, porque realmente duplex é uma coisa muito legal E esse aqui é bem maneiro Igor, por que você alugou um duplex? Você alugou? Então, eu aluguei pelo Airbnb na verdade Isso não é um pub, é que eu sempre uso o Airbnb Quando eu preciso viajar, ou enfim E eu tinha muitos compromissos essa semana E eu precisava gravar vídeos também Que são aqui pela região dos jardins Que é onde eu tô hospedado Daí eu falei, bom, por que não pegar um apartamento Que fica nos jardins e que seja bonito? Porque aí eu consigo ir nos eventos mais facilmente E gravar vídeos legais nesse apartamento Ainda não consegui gravar os vídeos que eu tava pretendendo Porque foi tanta correria, mas tudo bem né E caso você precise algum dia na sua vida Alugar algum apartamento, casa, duplex, qualquer coisa No Airbnb eu tenho um código Eu tenho um link na verdade Se você entrar pelo meu link no Airbnb Você vai ganhar 130 reais de desconto Na sua primeira hospedagem, olha só E além disso você também vai me dar uma graninha Porque você usou o meu link E aí todo mundo se ajuda, entendeu? Então tá na descrição e eu vou mostrar como que é esse duplex Se eu não me engano a Bruna Vieira já ficou nesse duplex Eu não sabia, minha mãe que viu e aí ela ficou Mano, a Bruna ficou nesse duplex no começo do ano Alguma coisa assim, mas eu não sabia Bom, não reparem na bagunça que eu já baguncei quase tudo Ali tá a entrada, a porta né Logo na entrada eu achei bem estranho Porque tipo assim, tem uma porta E aqui dentro tem um lavabo Não costuma ter lavabo assim né Tipo do nada Mas tem um lavabo aqui Tem essa coisinha na parede bonitinha Tipo Paris, Amistadã Nada mais que isso aqui dentro Só que cabe também né Ok Daí aqui a gente já cai na sala Essa sala é muito bonitinha Eu acho que esse tapete só poderia ser maior Tipo assim, ela é de carpete na verdade Isso aqui não é piso Quer dizer, não é carpete É carpete de madeira né Enfim Aí mas eu acho que esse tapete poderia ocupar tipo mais espaço Assim porque ele é muito gostoso Ele é feopudo Aí tem esse sofazão que vira uma cama também Então além da cama lá em cima Com porta mais duas pessoas aqui embaixo E esse sofá é super gostoso Aí eu já trouxe minha coberta né Pra fazer parte do teu coração Tem umas mochilas Eu tava na Nickelodeon agora Aí eu ganhei essa mochila Da Sartanugas Ninjas Daí aqui na frente tem um pequeno rack Com uma TV, internet Tem uns gavetas que estão vazias Uma decoração de planta, um puff Mas aí, aí vem a questão que eu acho que esses apartamentos do Plex Às vezes eles acabam sendo talvez um pouco mal planejados Por quê? O que que tem ali atrás gente? Não tem nada Tipo assim, é um espaço do apartamento que está sendo ocupado pra nada Porque tem uma escada em cima E a TV não, tipo, não tem como ficar ali dentro, ali embaixo E aí fica o rack na frente Então ali acaba talvez sendo um espaço pra botar tranqueira Só que a escada é vazada Daí dá pra ver a tranqueira Então tipo assim, não acho muito esperto essa disposição de escada Porque aí o apartamento, tipo, ele já é meio que pequeno né Tipo um loft E aí é um espaço que você não vai usar pra nada Aí aqui tem uma mesinha, tipo Como se fosse uma mesa de jantar Só que bem pequenininha Cabe umas três, quatro cadeiras Uns puff aqui, na verdade Daí eu fico editando aí, na verdade E ali a cozinha Ela é super, super pequenininha Bem compacta Não tem fogão É esse negócio aqui Como se fosse uma mesa E aí você liga na tomada e Enfim, aí pega fogo Aqui tem o micro-ondas E eu botei minha softbox aqui Pra não atrapalhar o espaço Porque eu não tô usando a cozinha mesmo Na verdade, gente Eu ainda, eu cheguei E aí é tipo assim Eu nem jantei Hoje eu nem almocei Porque tava na correria Não consegui, não tive tempo Os armários também Tipo, eu acho que só tem louça assim Coisa no gênero, não Tem nada de comida Por ser um duplex E uma coisa pequena Eu acho que quem mora nesses espaços São pessoas que precisam de Não sei São pessoas que têm uma vida corrida Ou pessoas que são ricas também Mas enfim Elas não cozinham Elas compram comida Pra mim Que não sou uma pessoa da cozinha Essa cozinha, esse tamanho É ótimo, sabe? E é claro, temos ali a sacada O problema é que Ó, uma coisa que eu não achei tão legal São essas persianas Tá vendo? Aqui tem a cortina normal e tem a persiana Tem três Duas pra cobrir os janelões lá em cima E eu não acerto a levantar elas Porque sempre quando eu vou puxar Parece que vai quebrar E tem essa daqui Que eu acho que já quebrou O negocinho de puxar Então eu não consigo levantar ela Aí eu tenho que abrir aqui, ó E passar no meio E essa é a sacada Eu acho que pra ter uma sacada desse tamanho É mais fácil não fazer nenhuma sacada E ampliar o espaço da sala, não é mesmo? Porque assim Não sei, não sei Se precisa de uma sacada E essa é a vista aqui do Jardim Paulista Essa região tem uns prédios chiques Vocês podem notar aqui na frente Ali tem outro duplex ali em cima Ali tá o shopping Jardim Pamplona Que é super chiquezinho também Um monte de árvores E aí tem uma mesinha também Com uma plantinha Eu acho que talvez o sonho de todo paulistano É poder morar aqui nessa região Seja de jardins, Jardim Paulista E tem Bibi, Higienópolis Porque é uma região onde tudo acontece E eu pelo menos quando tenho os eventos É sempre por aqui E eu moro lá na Vila Prudente Então tipo assim É um pouco longe Eu tenho que pegar o metrô Mas eu sempre vou de Uber também E aí acaba gastando, entendeu? Aí agora a gente vai pegar a escada Pra subir até lá em cima Ai, olha o lustre aqui Maneiro Tem esse lustrezinho em volta da lâmpada Essa escada é um perigo à noite Porque ontem eu tropecei e caí Mas eu estou vivo Então eu acho muito legal Mano, olha só essa vista Você vai subindo, vai vendo assim sua casa Ai, maravilhoso E olha só Ai não, peraí Deixa eu arrumar a cama Pronto, eu dei uma leve ajeitada Então uma overview aqui Tem o armário aqui na frente E a cama Essa cama ela é enorme Alta e comprida Eu adorei Tem também os quadrinhos ali Eu acho que a Bruna Vila tem uma foto Sentada aqui nessa cama E aí aqui na frente da cama Tu consegue ver o janelão Tem ali o ar-condicionado, né? Só que eu não consigo abrir essas janelas Como eu falei Tipo, quando eu vou puxar as correntinhas Fica muito duro E eu estou com medo de quebrar Se eu quebrar eu vou ter que pagar, entendeu? Então eu deixo assim mesmo Só que entra muita luz Eu queria que entrasse muita luz aqui em casa Aqui em casa Eu já estou íntimo da casa Queria que entrasse muita luz Mas não consigo E olha que massa Dá pra ver a sala daqui de cima também Ai gente, eu quero morar aqui de verdade Esse armário As portas são de correr Eita, são de correr Eu gostei bastante da divisão Dos espaços No meio tem uma TV Pra poder assistir alguma coisinha à noite Gavetas E essa daqui também é toda cheia de módulos Pra você botar essas coisas Agora o mais legal, gente É aqui, ó Acende a luz É um closet E não é um closet pequeno É enorme Tipo, cabe umas Três pessoas aqui dentro E aí tu pode botar mais coisas aqui Que no caso eu não botei nada Porque eu não trouxe muita coisa Afinal de contas eu já moro em São Paulo Enfim, deve ser muito legal ter um closet Um dia eu ainda vou ter um closet Beleza, podemos ir para o banheiro Do quarto Que seria tipo uma suíte, né Na verdade Não tem gabinete embaixo Tipo, preso com a pia Tem só esse gabinete aqui Que é meio solto Não achei tão bonito Eu acho que eu aproveitaria E colocaria um gabinete Que ocupasse todo esse espaço Pra ter mais espaço Pra guardar coisa, né Mas enfim Aí tem a pia Esse espelhão gigante Adoro espelhos E aqui dentro A parte do box Que eu achei também Bem espaçoso Tipo, não é pequeno Gostei bastante E uma pequena janela Com uma persiana ali em cima Aí dá pra ver um pouco Da outra Do outro lado da rua E é basicamente esse O meu duplex Meu entre aspas, né Eu tô alugando É meu, entendeu Então é meu duplex Infelizmente Amanhã eu já vou ter que sair daqui Mas eu gravei o tour Eu espero que vocês tenham Matado uma curiosidade Assim, de como é um duplex Eu acho que esse duplex Ele é chique Mas ele não é tão chique O bastante O prédio O condomínio Ele é bem normal Não tem Eu acho que não tem piscina É só o bairro mesmo E a estrutura do apartamento Que é tipo, muito bonito Aqui dentro eu achei legal Tipo, mas não é tipo Meu Deus Estou num lugar super chique Mas sério Eu fiquei encantado Como é legal ter um duplex Porque eu acho legal Essa sensação De você subir uma escada De ter uma parte ali em cima E ter a cama E tudo mais Então eu acho que Se um dia eu fosse morar Em um apartamento Com certeza E tivesse grana na verdade Com certeza eu optaria Por um duplex Mais casos e casos Não é mesmo Comenta aqui embaixo O que você achou Se você achou maneiro Se você morar em um duplex Se você já ficou hospedado em um duplex E não esqueça Que se você usar o Airbnb Você pode entrar pelo meu link Que tá aqui na descrição Você vai ter R$130 de desconto Na sua primeira hospedagem E além disso Também você vai me dar Alguns descontinhos de volta Então isso é legal A gente se ajuda Se você quiser Tem vários outros vlogs Onde eu faço tours Já fiz tour em Los Angeles Tour em Paris Tour na África Tipo de casas Que eu morei Entendeu Então tá tudo aí no canal É só dar uma pesquisadinha Que você vai achar Joga assim no Youtube Igor Saringer Tour E a cidade que você quer Beijo Woo